Oi gente, meu cari, Vitória e bem-vindos do Zó Pernando Tói E no vídeo de hoje, eu e a Valentina vamos abrir o nosso presente E a gente vem hoje no nosso adversário juntos Olha quanto presente Gente, são uma hora da manhã E elas querem ver os presentes Então vamos começar? Vamos, vamos sair Qual que você vai escolher primeiro pra começar? Esse aqui, meu Esse é? Quem deu esse, Maratória? Esse aqui é da família Winter Vamos ver o que ele põe aí Eu achei bem fofinho já Gente, é uma bolsinha peludinha Que linda Gente, pode ajudar até um travesseiro Linda Que fofa Eu acabei de assistir na vida porque ele tem papel porque é nova Porque essa aqui é pra não ficar toda amassada Gente, pra ela não ficar pra cá É, meu Legal, legal Gente, agora eu vou pegar esses daqui pra mim É, deve estar no celular Ah sim, Maratória Meu Deus, gente É um led de unicórnio Que fofo Nossa, ela no seu quarto vai ficar bem legal, né? Sim, que fofinho, gente Gente Gente, só fala o meu nome Ah, que pena Só fala Maria Vitória Gente, agora eu vou abrir esse Eu acho que esse é da Maria Clara Sim, da Maria Clara JP Vamos ver Que bolsa fofa Gente, eu amei Minha fuma de coração Nossa, Maria, sua cara Que fofinha Que fofinha Que fofinha Que fofinha Gente, eu amei essa bolsa Muito linda Muito linda Que espaço dá Deixa eu ver Aqui, porque tem papel Vamos tirar aqui Bastante Ó, eu acho A nota pra se quiser trocar Gente Olha, tem que ficar bastante Muito fofinha Muito fofinha Sim Agora Gente, eu amei Fala com a Copa Ah, eu te esqueci Que era o que a gente Que fofinha Tá, escolha aí O próximo O presente Qual será o próximo Gente Vou pegar esse Esse daqui é da Bela Da Bela Eu quero que ela veja Gente Ela está enrolada Olha só Olha Foi nosso Vamos ver Esse Tirei de dente Para o pessoal Vê Gente Deixa eu ver Essa blusinha Isso Que fofa Essa blusinha De cores Esse shortinho Gente Nossa Que lindo Maria Esse short É a sua cara Sim É o que você viu Lindo Amei Muito lindo Eu amei Lindo, lindo, lindo A blusinha Olha aqui Comendo esse blusinho Esse shortinho Sim, um conjunto lindo Te amei Tá, agora coloca dentro Para poder abrir Os próximos presentes Sim, gente Amei Esse daqui Agora Eu acho Esse é do meu Eu acho que é do É Esse é seu Gente Da Disney Gente O que será que é Hein Esse é da Family for Five É da informação É a câmera Porque ela te deu Ah O que será que é Gente O City Rosa É o City Rosa Gente Eu tenho azul Agora vai ter um Pois é No sapo Né Sim Que lindo Olha como é Esse negocinho aqui Gente Tem uma coisa De brulhada Que eu estou Na dúvida De que Pois é O que será Hein Gente Vamos ver O que será A gente Eu acho que ela Vamos ver Que garrafinha Ai que linda Meu Deus Gente É uma garrafinha Dos 50 anos Da Disney Olha que linda Gente Que linda Essa garrafa Gente Olha ela Brilha Gente Maravilhosa Muito linda Gente Amei Esse é o seu Muito pouco Né Sim Agora guarda Gente Tem mais um A da Sofia Esse A da Sofia Tá escrito Para a Toia De Sofia Não é pensado De Sofia Para a Toia Não sei Gente O que é isso O que é isso Isso é um A Elas É um Delineador Delineador É prova de água Que fofo Prova de água Sim Preto né Sim Gente Eu não sei se é preto Mas é um azulzinho aqui Gente Que lindo Eu tô aqui Tipo vocês Eu tô amando Delineado Eu tô com delineada Pois é Aqui eu tô com delineada Agora E eu também tô com delineada Não sei se saiu Delineada é honra Mas eu pontei É A gente não é o que vocês colocaram Ela colocou roxa e amarelo Eu coloquei verde e rosa Verde e rosa Gente Amei Que fofo Que fofo Que fofo Aqui dentro Amei Gente Depois de maneiras Tá Gente Gente Esse daqui É o próximo Que eu vou abrir Eu acho que é da Pab A Pab é da Lantina Sim Não acredito Gente Essa tiarinha Eu queria muito Ela Essa tiarinha De 50 anos Gente Que linda Coloca a Maria Pra gente ver Gente Eu queria muito Essa tiarinha Ela acertou Achei Acertou Gente Linda Linda Amei Amei Gente Ai Que agarrou Ai Vamos ver Tem mais coisa Os copinhos Bem fofinhos Os copinhos Que lindinhos Ó Gente Vou colocar eles Aqui na frente Espera que eu comecei Aqui dentro Gente Ó Gente Tem tipo uns pindinhos Assim Pra decrivar Mais Sim Eu acho que eles São de tema Da Ariel É tipo Que legal Gente No fundo do mapa Sim Amei Gente Vamos ver Eita Vamos ver Aqui Aqui As tampinhas É São as tampinhas Você pode Você pode Prima Você Ah Tem Descambi Ai Que agudo Olha Ai Que agudo Eu acho É fecal Vamos ver Gente Eu curioso Não é assim Acho que acabou E o último Gente Esse daqui É da Vivi Foi Para a história Vamos ver O que é Ai Isso é uma Doce da estampa Que linda Que linda Que linda Olha Nossa Que linda Dá pra tirar depois É Uma adesivinha Pra falar O tamanho Gente Amei Ela vai desse Essa também É a sua cara Hein Maria Eu amo Esse paletão Sim Mas é muito lindo Tem mais coisa Que isso Acho que é um leg Leg Gente Olha É mais frouxinho É tipo um leg Sim Eu amo Essas leg A textura É de leg Só que Gente Amei Muito lindo Muito fofo Comida Sim Linda 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 Gente Então Esse daqui É o último Foi o que eu sei É uma carta A gente achava Que esse aqui Era o último Mas tinha lá Em segunda mesa Em segunda mesa Tinha esse É pra mim Aqui no nome E é do Giovanni É um amigo Da Julia Vamos ver O que ele tem Aqui Ó Gente É esse Gift Card Que é um cartão Presente É que você Vai na loja Mostra E você pode escolher Qualquer coisa Gente Meu Deus Que legal É um mini cartãozinho Ó Isso aqui é o que? Olha que fofo É que feliz aniversário Gente Amei Olha esse premio Gente Obrigada a todos Que deram os presentes Eu amei tudinho Então obrigada Bela Fábio Maraclaro JP É Gente Eu não sei Eu não sei Pra Fon5 Mas Gente Gente Amei tudinho E a Valentina Eu ainda não dei o presente dela Mas vou dar Tomara que chegue Nossa Tô brincando Tomara que chegue Tomara que chegue Será que vem Um presente Que é bom Nunca mais O prazer Gente Então agora mesmo Eu vou te dar Tchau Tchau Tchau